E aí, Igor? Beleza? Beleza. Chique 10. Começando mais um pó de cachaça. Pó de cachaça? É. O que é pó de cachaça? É o nome do nosso programa nesse sofá. Ah, é? É. Pó de cachaça. Você gostou? Gostei. É, pessoal. O nome do nosso programa é pó de cachaça. O nome do nosso podcast é pó de cachaça. Podcast pó de cachaça. A gente tá iniciando aí agora aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? O nome, eu entrei em um bom senso aqui, tudo que a gente olhou aqui. E esse é o que mais se enquadra com o vovô e com a repercussão do vídeo dele, que tá voltado pra cachaça. Então é o pó de cachaça. É o podcast do vovô. É. A gente tá começando agora, né? É. Manda um boa noite pro pessoal aí. Um bom dia, boa tarde, onde serve, se tiver. Meus amigos. Agradeço de coração por tudo que estão feito por mim. É. É. Bom, né? Estão fazendo de tudo por você. Tá. E eu tô agradecendo tudo. Certo. Fizeram uma camisa pra você agora, ó. A camisa Meu Avô Anésio. A novidade que a gente queria passar pra vocês essa semana é o seguinte. A gente vai tá vendendo essa camisa no nosso site. Que já tá em detalhes finais pra gente poder começar a vender pro Brasil todo a camiseta do Meu Avô Anésio. E vai ter... Essa é um dos modelos. E vai ter vários modelos, tá bom? Então a gente vai agradecer o Alain Personalizados. Olha o que o Alain Personalizados fez. Canequinha. Meu Avô Anésio. A gente vai vender também no site a canequinha. Vai ter copinho de chope. Olha os chaveirinhos, que bonitinho. Chaveirinho Meu Avô Anésio. É só pra quem gosta mesmo aqui, ó. Da nossa bagunça. Essa aqui é mais família mesmo que é da nossa família. É fotos nossa. Teve até uma toalhinha de rosto. Meu Avô Anésio. A toalhinha de rosto. Meu Avô Anésio. Então, pessoal. Nas próximas semanas aí, a gente vai tá anunciando o nosso site. E a gente vai começar a vender a camiseta. Todos os itens do Meu Avô Anésio. Vai virar uma marca que vai ser sucesso nacional. E tudo o que ele falou aqui, o Vô Anésio agradece de coração. Como se ele tivesse ouvido, né? Tá bom assim? Tá bom, tá legal. Então, mais um dia aqui no Pó de Cachaça. Mais um dia. É isso aí. E quantos dias precisar nós temos aqui. É isso aí. Sempre aqui. Sempre aqui. Né, Vô? É isso aí. É o Pó de Cachaça. Cachaça de pó. Não, ó. Fala assim, ó. Pó de Cachaça. Pó de Cachaça. O Pó de Cachaça. O quê? O Pó de Cachaça. O Pó de Guete. Eu não sei o que é isso. Isso. O Pó de Guete da internet. Ah, tá na internet. Ó. Essa vai ser a nossa logo, hein? Nossa logo. Nossa marca e distribuição nacional, hein? Pó de Cachaça. O Pó de Cachaça. Da internet. Tá muito bem. Tá bom? Você concorda? Concordo. Ah, é muito bem. Muito trabalhado. Muito. Você viu que é muito trabalhado, né? Os detalhes, né? Toda a organização. Tudo bem feito, né? Mas tá bom. Vô, então... Vai responder perguntas. Vocês mandaram um ano de pergunta. Eu respondi só quatro. Vamos responder pergunta? Pode fazer. Tem um ano de pergunta aqui. Olha que eu tô de pergunta aqui. Eita, nóis. Ô, vô. Você tem algum sonho que você ainda não realizou? Sonho? Que você ainda não realizou? Não. Não tem nada? Não quer pular de paraquedas? Não. Não quer... Nem montar num avião não quero. Não quer? É, eu vou montar em encrenca. Ele cai. Você não quer mergulhar em alto mar? Hã? Não quer mergulhar em alto mar? De jeito maneira. Não quer conhecer a floresta amazônica? Essa daí eu gostaria de conhecer. Mas não gosto da viagem. Porque eu não vou viajar daqui lá, não. Por quê? Porque não. Ô, vô. Você gostaria de ir no programa Terra da Gente? Gostaria. Gostaria? Gostaria. Mas não gosto de viajar. Por isso é que eu não tenho nenhuma intenção boa pra ir num lugar desse. Tá bom, mas... Não gosto de viajar. Tá. Nem de carro, nem de avião, nem de navio e nem de barco. Por quê? Porque eu tenho medo. Você tem medo de viajar? Tenho. Tem medo? Tenho. Mas quando você era mais novo, você não tinha medo de viajar? Você viajava, hein? Agora você tem medo? Agora eu tenho medo. Você tá danado. Beleza. Tenho medo porque o trânsito dá uma violência. Ah, entendi. O trânsito tá perigoso. Então ele é um véio mais seguro da vida aí. Tá bom? O que acha de ser seguido por tanta gente? O que o senhor acha de ser seguido por tanta gente? Eu acho... É uma coisa... Um absurdo. Eu fico admirado demais de ter um poder desse de tanta gente me seguir. Perfeitamente. 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 Qual instrumento você tocava? Tocava dois instrumentos. Esses dois eram instrumentos de assopro. Um era pistão e outro era saxofone. Pistão e saxofone. É. Toquei. Vinte anos toquei pistão. E vinte e cinco anos saxofone. Olha só. Você já conheceu alguma outra pessoa no mundo chamada Anésio? Ah, conheci bastante. Tinha bastante Anésio? Ou mesmo aqui na minha cidade. É? Tem bastante Anésio aqui. Ah. É um nome diferente, né? Diferente não. É o mesmo nome meu. Anésio. É o mesmo nome meu. Só que agora, só que agora, eu já não sou Anésio puro. Como assim? É boa, Anésio. Ah, meu Deus. É boa, Anésio. Tá bom assim ou não? Tá ótimo. Tá bom. Ah, meu Deus. Tem algum desejo que deixou de realizar? Não, não tem. Quando que você vai parar de tomar cachaça? Uma coisa meio difícil. Porque a cachaça, eu sei tomar ela. Não sou exagerado. Tomo aquele pinguinho e tá acabado. Não sou exagerado na bebida. Em qualquer bebida, não sou exagerado. Que eu tomo uma cerveja ou um pouquinho de pinga. Eu, você não engana, tá? Canta uma música romântica. Negue, teu amor e teu carinho. Diga que você me esqueceu. Diga que meu pranto é covardia. Mas não te esqueça que você foi minha unia. Diga que já não me quer. Negue, que me fez descer. Olha. Eu mostro a boca molhada. Ainda marcada pelos beijos que... Gente, eu pensei que ele não ia cantar. Muita música gravada por Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Parabéns pro Nelson Gonçalves, cara. Nossa. Convenceu que tem que pôr aparelho? Convenci, viu? A Elsa lá veio. Vem cá, vó. Vem cá. Ela tá tudo emocionada ali, gente. Ela sabe que é pra ele, que ele cantava pra ela. Ela subiu lá, vó. Ela gostou. Ela gostou, né? Gostou. Mas não pode me vir? Que... Olha, já vem... Já vem... Canta Maria Cachucha. Ah, não. Isso aí eu não sei. Você não sabe? É Maria Cachucha? Não, não. Não é música de carnaval? Música de carnaval? A cor da Maria bonita. Maria Cachucha. Levanta e vai fazer o café. Que o dia já vem ralhando. E a polícia está de pé. Ô, vó. O pessoal aqui quer saber o porquê você dorme separado da avó. Que ela colocou você lá na dispensa. Explica aqui. Por quê? Explica lá. Pra dormir, agora não. Mas antes eu roncava demais. E até hoje, não sei. Se eu tô dormindo e eu fico roncando. Então, ela me despachou de lá. Te colocou pra dormir na dispensa, vó. Vó, você já conheceu algum alambique? Acho que já. Não. O cara, você não quer cortar pra mim. Quero. Eu já vou cortar. Mais um minutinho, a gente tá terminando aqui. Eu já vou cortar. Cortar os calos do pé da avó. A gente tá aqui pra tudo, né gente? É lógico. Vocês acham o quê, meu irmão? A cara. A cara do meu peito. Cortar o caldo do pé da avó. Rapaz do céu. Oi, mas é pra cortar o caldo. Não é pra cortar a minha vez. Você gosta de caipirinha? Gosto. Gosto? Gosto. Quando a gente tiver... Quando a gente tiver 100 mil seguidor no YouTube, eu vou fazer uma festa só com caipirinha. de todos os sabores. De kiwi, de abacaxi, de maracujá, de morango, de limão. Quando você tiver 100 mil seguidores aqui, ó. Quando a gente fechar 100 mil seguidores no YouTube, aí eu vou ficar bêbado. Vai ter a festa da caipirinha, tá bom? Então eu vou ficar bêbado. Não vai. Não vai. Não tem perigo, não. Não tem. Não bebe. Não. Você pode fazer 10, 12 tipos de caipirinha. Eu vou experimentar todas. Mas com as condições. Quando? Aquele pouquinho. Sei lá. Mas se for gostosa, é aquele pouco. É aquele pouco, né? Eu conheço. Ele fala isso agora. Opa. Chegou uma pergunta agora. Que é bom a senhora estar presente. O pessoal aqui quer saber se quando você era músico, a mulherada te paquerava. Ah, isso eu não sei. Não sei. Se acontecia isso comigo. E você não sabe, caiu. Você não sabe? Como você não sabe? Caiu, porque... Tanto que eu tava prestando atenção no meu trabalho. Oh! Caiu. Caiu. Por que que roubou dois instrumentos, querido? É. Por quê? E por que que roubaram dois instrumentos, seu? Você abandonou o serviço, você tava onde? Que legal. Tadinho. Não fala assim, não. Ele vai ficar bravo. Não era mulherengo, não. Imagina. É um santinho. Então, você prestava atenção no seu trabalho, né? Perfeitamente. Perfeitamente. E ela tentava... Porque se você pega um compromisso, você tem que cuidar dele. E no intervalo? Quando tava o intervalo, assim, a mulherada vinha pedir seu autógrafo? Ah, isso não. Não, isso não vinha, cara. Não vinha, não. Tá bom, então. Ou então... Há quanto tempo você perdeu a audição? Ah, já faz mais ou menos 15 anos, mais ou menos. Foi de... Foi começando um pouquinho, um pouquinho. Foi mais ou menos isso aí? Foi de pouquinho, pessoal. Foi evoluindo. Uns 15 anos, mais ou menos. Foi evoluindo, né? Agora, acontece o seguinte. Que eu não perdi a minha audição total. Eu escuto um pouquinho. Tá. E aonde? Se der pra me quebrar o galho de não precisar... Com tanta violência, colocar um aparelho. Ah, não precisa... Ah, não, né? Você é esperto, né, garoto? Quando eu falo pra ele agradecer a mandioca lá do rapaz que tava boa, ele pula fora, né? É. Não é bobo, não. Se faz de bobo, mas não tem bobo, não tem nada. Não é o seguinte. Eu não sei. Esperto. Esperto. A gente que escuta pouquíssimo, como eu, a gente encontra muita dificuldade na vida. Eu sei, vovô. Eu sei, eu sei. Porque eu vou conversar com uma pessoa... Eu não entendo eles e eles não me entendem. A gente vai resolver isso, tá bom? Se Deus quiser. Tá bom? Fica bem que vai dar tudo certo, tá bom? Tudo certo. Você vai voltar a ouvir, beleza? Tá bom? Tá muito bom. Ó, eu te amo muito. Você é meu neto. Hum. Você acha que eu ia ter algum compromisso diferente com vocês? Sempre o compromisso da bondade que eu tenho com vocês. Tá bom. Dá um beijo aqui, vem cá. Ah, não. Pessoal, é isso. 17 minutos já. É o Pó de Cachaça. O podcast da internet. É, garotada, garotinhos, senhores, senhoras, crianças, jovens, pra todo mundo que nos acompanha. Manda um abraço lá, manda um agradecimento lá pros seus amigos. Meus amigos. Meus amigos. De coração. Camisetinha do meu amor. Mais uma vez, eu agradeço a todos. E todos que só me fazem o bem. Aô, meu povo. É isso aí. Pessoal, então, lembrando que logo a gente vai lançar a camisetinha Meu Avô Anésio pra vocês poderem comprar. Vai ser distribuída no Brasil inteiro. Vai ser muito legal. Essa campanha a gente vai fazer. Vai ter coisas mais legais. A gente vai fazer canequinha também. Meu Avô Anésio. E vai ser top, viu? Esse Avô Anésio tá esquisito. Oi? Esse Avô Anésio. Tá esquisito, vó? Tá engraçado, né? Eu também achei. E tem um pessoal aí que vai fazer uma caricatura do vô também, pra gente fazer na camiseta. Vai ter uma caricatura engraçada. Vai ser bem legal. Valeu, pessoal. Nosso podcast, mais uma vez, presente na telinha de vocês. Tchau, 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 tchau.